Oi gente, eu sou o Lê Lemuri, cientista maluco aqui da MedScience, e hoje eu trouxe um experimento bem legal para fazer com vocês, é o lançador de canudos, e para o nosso experimento a gente vai precisar de alguns materiais, vamos lá? O primeiro é uma garrafa, pode ser aquela de refrigerante de 600 ml, dois canudinhos, o importante é que um canudinho seja mais fininho e o outro canudo seja um pouco mais grosso, e o próximo material é uma massinha, aquela que você tem em casa, e para começar a gente vai pegar o canudo mais grosso e colocar aqui no gargalo da garrafa, e vai tampá-lo aqui ó, com a massinha, desse jeito aqui ó. Pronto, a massinha colocada a gente vai para o próximo passo, passo. O próximo passo é o seguinte, você vai pegar o seu canudo mais fino e colocar assim ó, na massinha, para que a massinha entre um pouquinho aqui dentro do canudo. E agora, para finalizar o nosso lançador de canudos, a gente vai colocá-lo aqui dentro do canudo mais grosso, e apertar. E vocês sabem como isso aconteceu? É o seguinte, quando a gente apertou aqui a base da garrafa, o ar que estava aqui dentro saiu com muita força aqui no nosso canudo mais grosso, empurrando o nosso canudinho mais fino, um par chamado ação e reação. E quando a gente aperta a garrafa, o ar que estava aqui dentro, empurra o nosso canudinho. E esse é um brinquedo muito legal que dá para você brincar com seus amigos. Joutter Meteora! Até cá! Ua-cha-cha!